Olá de Ora Única aqui no programa e claro que eu estou com o diretor clínico da Ora Única, doutor Eduardo Perlin, e hoje nós vamos falar de início de ano, ano começando, ano de planejar. E eu acho que no ano passado, não é doutor, as pessoas se deram conta da importância da saúde no todo, não é? E que a saúde bucal também é fundamental. Com certeza, né? Acho que como todo mundo tem o ditado, né? Que a saúde começa pela boca, né? Isso acontece porque a boca é o local mais contaminado do corpo humano, então é ali que a gente tem que dar uma prioridade. Porque a todo momento, alimentação, na fala, no sorriso, a gente está fazendo uso dos órgãos que estão envolvidos. Então, esse cuidado, já começando o início do ano aí, planejando um sucesso, um sorriso, um sonho, acho que é fundamental para todo mundo ter uma alegria. E tudo aquilo que a gente previne, que a gente planeja, tem maior chance de sucesso, não é? Uma perguntinha, doutor. Agora, o ano começando e as pessoas querem começar se cuidando para terem um ano tranquilo. Quais são os passos para começar com a saúde bucal? Então, acredito que começando com a saúde bucal, sem dúvida, a prevenção, como tu comentou, é um segredo, né? Então, o ideal é fazer pelo menos um check-up e fazer uma consulta inicial. Então, nessa consulta inicial, é uma avaliação, né? A gente fornece isso aí na nossa clínica ali, sem compromisso para o paciente. Então, assim, é facilitado esse acesso, onde ele vai fazer um raio-x panorâmico digital. Que é incrível, né? Porque tu vê toda a saúde da boca. Isso, a gente tem o controle de todos, restaurações antigas, de coisas que possam vir a afetar. Então, a gente tem o controle de tudo isso. Às vezes aparece uma pessoa, bah, nem sabia que tinha um siso lá escondido, que está lá. Não precisamos mexer, a gente vai acompanhando, mas pelo menos a gente sabe o que está se passando, o que está acontecendo. Gente, para vocês terem uma ideia, é tão bacana. Eles têm todo esse histórico da gente, que outro dia eu estava com uma sensibilidade num dente, e eu só conversei com o Eduardo, ele foi lá, olhou o meu raio-x e já pôde me dizer o que era. E disse que a gente, controlando, não precisava mexer no momento. Isso dá uma segurança na gente, né? Isso, que daí não necessariamente tem que ser feita uma intervenção naquele momento. Mas tu pode se organizar, quando chegar o momento certo, tu fazer. Porque pode ser várias coisas, né? Pode ser uma infiltração, pode ser uma sensibilidade simples, pode ser um problema mais sério. Não tem como a gente saber, sem ter uma imagem, sem fazer um exame clínico. Mas a gente dá todo esse suporte para a pessoa, como nós falamos no começo, se planejar financeiramente, né? Porque ela vai estar fazendo. Se planejar também na questão do tempo, porque a gente sabe que todo mundo tem sua rotina, o seu trabalho, né? Tem suas prioridades ali, para conciliar, para realizar o tratamento de uma maneira que eu fiz. Doutor, quais são os serviços que a Oraunic tem, além dessa parte de saúde bucal, não é? Porque vocês têm preenchimentos, toxina butolínica, harmonização facial, facetas. Sim, temos uma gama bem completa, né? Dentro da área da odontologia, a gente consegue abraçar aí todos os campos. Então, o paciente que procura, desde uma harmonização facial, uma coisa mais estética, né? Para preencher alguma ruga, algum incômodo. Ou uma bichectomia. Uma bichectomia para afinar o rosto. Também da prevenção mais básica, desde limpeza, restauração, tratamento de canal. Assim como procedimentos mais invasivos, né? O nosso carro-chefe, que o pessoal conhece mais, que é a parte de cirurgia, de implantes dentários, enxertos ósseos. Então, assim, é uma gama bem grande, que está aí para sempre auxiliar. O bom da nossa clínica, eu acredito que seja esse. Nós temos uma estrutura grande, temos vários profissionais que são especialistas em cada área. Sim, cada um especializado. Então, eu realizo o planejamento, e daí, na sequência, eu vou ser responsável por esse planejamento. E eu vou passando esse profissional para cada área específica. Então, o primeiro contato é sempre contigo. O primeiro contato é sempre comigo. Daí, esse paciente, ele vai ter, daí, já todo o processo destrinchado, digamos assim. E daí, ele vai iniciar. Ah, vai fazer o tratamento de canal, a doutora que é especialista em tratamento de canal. Vai fazer o implante, o pessoal que é especialista em cirurgia. E depois, no final, ele volta para conversar comigo, para ver se ele gostou, se está tudo certo. Para a gente poder dar aula para finalizar isso. Mas sempre com a tua supervisão, não é? Sempre com a tua supervisão, não é? Que eu acho que isso que é importante. Porque o doutor Eduardo, gente, ele passa tanta confiança para a gente. O doutor Eduardo tem quase idade para ser meu filho. E ele é uma pessoa, assim, que a gente vê que é tão estudiosa, que é tão capaz. Que, para nós, é um orgulho ter um profissional da categoria dele, da capacidade dele, aqui conosco, em Porto Alegre, ali na Oraúni. Que é a Oraúni, que fica num endereço muito estratégico, aqui em Porto Alegre. Porque todo mundo tem acesso, que é a Plínio Brasil Milano. Sim, acesso é fácil. Qual é o número de doutor? Número 358. Número 358, com estacionamento e profissionais maravilhosos, esperando por você.